Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trog em sua tribo Inverno Perfurante no canal do Zang Então na última parte a gente busca que se expande pra caramba, inclusive pegamos a cidade aqui do Ulfric, que ele sei lá pra onde que ele foi Mas caso ele volte a gente vai estar pronto aqui pra lutar contra ele Como eu já movimentei o Trog nesse turno, vamos passar o turno Então a tribo de Norsk, ela habita essa península ao norte do Velho Mundo, que é uma região cercada por Agon E o povo de Norsk é conhecido por ser um dos maiores navegadores de todo o mundo Então eles são conhecidos por navegar em seus barcos longos e fazer saqueamentos em diversos povos da costa Em Nordland, nos elfos negros lá de Nagarond, então eles atacam todas as costas que eles chegam Os deuses do Norsk são bem parecidos com os deuses do caos, também chamados de deuses do escuro Porque eles tem um nome diferente, mas é praticamente a mesma coisa, pelo menos é isso que eu entendi, dos deuses O turno tá passando bem rápido agora, é o Ulfric que nem sinal dele, nem voltou aqui Estranho O que eu vou fazer, eu vou caçar o líder dessa facção aqui Já que a outra tá muito mais longe Provavelmente é esse cara aqui O Fjord de Gelo do Draco, você precisaria de ordem pública, mas também precisa de guarnição Aqui eu vou construir um negócio de ordem pública, nos cemitérios de Dracarys, ou não? Vamos melhorar Onde posso construir um negócio de ordem pública, porque tá necessário Aqui com um clave eu vou construir pra você, um negócio de ordem pública Aqui é um documento de Sauros Aqui você também precisa de uma guarniçãozinha, seria bom Mas vamos colocar... Precisaria da construção que dá dinheiro na real, porque minha renda tá lá embaixo Então eu vou construir isso aqui Depois eu vou construir uma guarnição pra você Duvido muito que alguém vai querer atacar a gente aqui nessa região, mas... Só pra caso alguém decida fazer isso Nenhum humano normal consegue habitar essa região de Norska sem alguma influência dos deuses do caos Ou ficando louco com a corrupção do caos que tem por aqui Então todos os habitantes de Norska passam por mutações na sua mente e corpo Causados pelos próprios deuses do escuro Que pra eles é chamados de bênçãos Então... Eles são... Tem as ferneses de batalha, né? Alguns deles tem... Sei lá... Tentáculos saindo dele Tentáculos é uma coisa meio comum dos deuses do caos Inclusive os monstros também Se você vê o mamute, ele não é um elefante normal, né? Ele tem um... A tromba dele parece um tentáculo É super bizarro os monstros de Norska Metal raro Para seus exércitos trazerem caos ao mundo e honrarem os deuses com derramamento de sangue Eles precisarão de mais armas Contudo, suas reservas de ferro estão vergonhosamente baixas Não há outras coisas são derreter algumas armaduras e esforçar novas armas para serem imitadas de sangue Podem ser grevas ou braçadeiras Derreter grevas Verde velocidade E esse aqui reduz a armadura Prefiro perder armadura do que velocidade Tá, essa facção aqui Ela tem 19 unidades Num exército E a guarnição dela tem 9 A guarnição dela tem um troll de gelo E tem um scalpelobo transbord Que é um herói Fora o campeão dos salteadores Eu acho que o que eu tenho agora Eu não vou conseguir bater neles Então acho que eu vou pra cima dessa outra facção aqui Quem é o líder dela? O Ulf Eynerson Eu não vou chegar nesse turno Mas eu vou vir aqui primeiro Vou saquear Nossa renda tá positiva Tá, agora eu vou pesquisar esse aqui do caçador monstruoso Pra gente liberar as primeiras caças Pra gente pegar mais monstros pro nosso exército Quando essa facção aqui der algum vacilo Com esse exército dela, a gente vai pra cima A outra aqui também já deve ter um exército cheio Mas tem que ver qual que tá mais fácil de eu atacar Porque a outra ali não tá não É o Ulf que abandonou mesmo a cidade dele Porque não voltou aqui desde que eu peguei E aí E aí E aí E aí Riqueza material ou espiritual Este clima está brutal até para os padrões do norte Uma nevasca feroz só pra vinda de lugar nenhum E conforme ela solta seu povoado Você percebe que não há templo nem materiais para reforçar todas as construções Eu só ordeno que seu povo tente salvar os altares ou as pilhas de espólios Para proteger os altares a gente ganha menos 40% de renda de saque Para proteger a pilha de espólios a gente ganha crescimento menos 20% de todas as províncias Eu prefiro perder a renda de saque mesmo Eu acho que nem compensa eu vir brigar com essa galera aqui Porque eu só vou machucar meu exército e perder tempo Eu vou entrar em marcha Eu vou vir até aqui em baixo Eu quero achar o líder dessa facção Foge da perdição Acho que eu realmente vou ter que construir um negócio de ordem pública Ficou pra você ficar tranquilo Senão complicou Sei lá Não tenho muito dinheiro pra gastar Deixa aí nosso dinheirinho Também se eu pegasse aquela facção ali Amarelinha né Que eu ia pegar no começo do vídeo O Ulfric ele foi pra aquele lado né Como tem uma cidade embaixo Assim que eu pegasse ela Ele provavelmente ia vir pra cima de mim né Então é melhor eu pegar essa aqui de cima Vou ter mais uma visão ampla aqui do novo mundo né Tem uma tribo norsca aqui também Nessa região perto dos elfos negros Que vocês já viram eu pegando ela na campanha do Durto Se vocês assistiram E na do Threat Rabotinho também E na do Threat Rabotinho também Tem alguém saqueando as minhas terras é isso? Ah é o carinha que eu tava do lado dos elfos negros Ah é o carinha que eu tava do lado dos elfos negros Ah é o carinha que eu tava do lado dos elfos negros Ah é eu acho que vocês não vão me atacar agora Então eu vim de marcha até aqui pertinho Aí tá o exército desse completo Você tem 7 na guarnição Não tem nada demais na guarnição E seu exército tem 19 Ah já tá mais fraco que o outro Porque a guarnição do outro tinha Tétacol de Gelo Então vamos passar o turno mais uma vez E no próximo a gente ataca Só vou esperar passar Norska né Pra ver se eles não vão vir pra cima Norska foi destruída Que pena Tive nem a chance de brigar com o freaking Em campo de batalha Bretonia Fazendo jus ao nome né Destruindo Norska Em nome da senhora Eu também adoro jogar com a facção Breton Acho bem divertido o começo da campanha Por favor não corram da sua cidade Porque eu quero brigar com vocês Obrigado Mônio Vamo lá Monolito de Catan Clara Guerra O que você tem nesse exército ai? Salteadores de monte, dois trozos de gelo, olha, ele não tinha esse trozo de gelo no turno anterior, caramba Dois trozos de gelo pra gente matar, salteadores, é, a guarnição tá praticamente agora do mesmo tamanho da outra Isso é um problema pra mim Vou fazer o seguinte, não quero enfrentar a guarnição junto com o exército A gente tem emboscada? Tem, então eu vou vir até aqui Vou fazer uma emboscada E quem sabe eu consiga fazer com que eles venham atacar, sei lá, o cabelo de Varg e eu ataco eles Esse cara sozinho não vai causar nada na nossa cidade, mas é bom a gente ficar ligado Agora que a gente construiu o negócio aqui, a ordem pública tá boa Qual que tá mais baixa? Vinte, quarenta Esse aqui tá ruimzona a ordem pública, por quê? Ah, porque estão saqueando Vamos construir aqui então o negócio da ordem pública, porque senão ferrou Agora que o Ulfric não tá mais aqui eu posso passar direto, né? Tomara que a emboscada dê certo É muito sacanagem, no turno anterior ele não tava com a guarnição grande do jeito que tá agora É muita sorte Alguém devastou o povoado da tribo norte, ele tava aqui em cima Vamos lá, chegando a vez deles Tá, não deu certo Não deu certo, mas eles decidiram me atacar em campo aberto mesmo, então obviamente que eu não vou recusar a batalha, né? Beleza, vamos colocar aqui os lanceiros na frente Fantaria aqui, oito fantaria aqui, trol aqui e aqui Caçadores de azagaias ficam aqui, caçadores machados aqui, trol aqui no meio da galera, serp aqui, lobos ficam escondidos aqui na floresta, carruagens fica aqui do outro lado, grupão, dois Trocadores de azagaias, trol aqui, trol aqui na frente mas não foi, então vou começar aqui Tá, o primeiro passo é tentar destruir essas azagaias deles o mais rápido possível Acho que os lobos deles são mais fracos, então a gente tem vantagem pra fazer isso O meu lobo eu vou usar ele pra franquear a infantaria, então por enquanto eu vou deixar eles escondidos aqui Vamos ficar distraindo aí esses caçadores de azagaias deles, senão vai só atrapalhar a gente Vamos botar esses cachorros pra correr aqui Chuta esses cachorros aí, ó Já estamos tomando tiro das azagaias deles Serp, não deixa que aquele hwl vai atrapalhar os lobos Vai pra cima deles Os no motion rapidamente, vocês vêm brigar aqui Trolls vêm pra cá, vocês em flanquear esses bárbaros salteadores Onde estão os outros bárbaros salteadores? Eu não sei Onde eles estão? Eu não sei, mas sei que vem a galera que já está querendo correr Vocês atirem ali naqueles caçadores de azagaias ali atrás Beleza Os trolls deles estão ocupados aqui seguindo a gente, então vamos acelerar aqui rapidinho Vamos tirar as carruagens daí Vou levar os dados pro lado pra franquear aquela galera Eu não deixo os trolls alcançar vocês, senão eles vão deixar vocês lentos Eu estou prontos Se você ir lá poder brigar com o general dele, vai me ajudar bastante Atropela aqui porque a coisa está feia Tira um pouco de lança daquele lado ali porque a gente está perdendo aquele lado Tomei bastante dan ali pras azagaias deles Serp levanta voo aí, essa galera não vai correr mais, deixa a Lubus perseguir Serp vai lá do outro lado ajudar agora A Trolls já está aqui brigando o general deles Vou dar um sopro ali antes da gente dar a revestida Vai pegar três grupos deles Vai pegar três grupos deles E pode se jogar lá Assim que o general deles correr a batalha está ganhando A Trolls pode nos ajudar, nós queremos seus olhos Vocês lobos podem vir aqui perseguir Vamos dar uma olhada como está aqui a zona Desculpa não dar muito zoom gente, quando tem que caçar em pontaria É um saco, então não dá pra ficar prestando muita atenção A galera deles aqui já está querendo correr, o general deles também Lobos podem continuar perseguindo essa galera Meus trozos de gel saem daí, urgente Deixa a Serp brincar com eles aí Passadores de azagaias, dois de vocês aqui, dois de vocês aqui Essas carruagens também podem vir pra cá já Vocês também vem aqui ajudar, Lobos Vou dar um sopro nesse general deles aí Que nojo Sai pra centro agora E aí praticamente ganhamos a batalha O bom é que eu consegui preservar os Trolls deles Então eu vou conseguir fazer uma confederação e pegar os Trolls pra mim depois Mas eu quero perseguir a maioria aqui Porque eu persegui também da XP experiência pro seu exército Então é bom você fazer isso Só não matem os Trolls deles Não matou ainda Chute na cara Martelada Martelada Nada Mais um então Eita, se não morrer agora Caramba, não morreu Cusco nele de novo Aí Beleza, não precisa perseguir que eu vou fazer a confederação mesmo Beleza, vamos sacrificar os prisioneiros Vou pegar dinheiro Acelera Senhor de guerra é deltado O pináculo infernal Vamos formar a confederação Ferro e sangue Seus ferreiros Guerreiros venham a você com uma ideia interessante Se eles misturarem o sangue dos últimos sacrifícios Com o metal que estão forjando Acredito que os deuses aprovarão E tornarão as armas mais fortes ou as armaduras mais eficazes Como devem usar o ferro e sangue? Para fazer armas ou armaduras? Prefiro armas Aí, confederação Muito bom Agora a gente vem aqui No exército desse cara aqui Me dá aí O seu troco de gelo E esses bárbaros salteadores Pode pegar esse cara machucado aqui Esse aqui Duas trocas de duas Tá certo O do lobo não quero O resto De todo o seu exército aqui Tchau Troque De marcha E fica dentro da cidade aí Aqui tem bastante coisa Posso recrutar aqui Os calpelobos É interessante Os calpelobos transmorfos Aqui eu posso recrutar Nesses salteadores montados E se eu tiver o forno da destruição Que é esse aqui Eu acho né Vou poder pegar a carruagem de lobos Que também é muito boa Esse aqui eu vou desconstruir Pegar um negócio que dá renda Ah, aqui já tem Na real 300 de renda Aqui eu tenho recursos Que reduz o custo de construção em 5% Interessante Que que é esse aqui? Um Scalpelobo transmorfo Eu vou colocar ele no deserto Trogue Óbvio que eu vou colocar Então gente Se você quiser colocar um nome Para esse carinha aqui O Ragnar Christiansen Ele é um lobisomem Tá? O Scalpelobo é um lobisomem Então se vocês quiserem botar um nome criativo Para ele aí Com uma história Se você montar nos comentários Você não precisa de você A capital é aqui Tem alguma coisa que dá ordem pública Além do meu Que construção Que está na ordem pública aqui? Não Nível da cidade da ordem pública Entendi Um monolito de cam Vamos construir então Esse negócio aqui Da ordem pública Porto O que que eu preciso construir Para pegar o mamute? Totem do Carlos Tem que ser nível 4 Eu posso pegar esse aqui Morado de Estroso de Gelo E recrutar mais Trolls normais Seria bom Então eu vou desconstruir isso aqui Depois eu vou pegar o negócio dos Trolls Se eu tiver o dinheiro Tá Vamos passar o turno E começar a marchar Para a última facção Que falta Porque não é a última Tem uma tribo Norsk ali ainda Que eu falei que tem Dos Elfos Negros Mas vai demorar um pouco Para ir lá Porque é legal você Unir as tribos Sobre sua bandeira Mas já enfrentei A galera da mesma facção Por muito tempo O legal é você enfrentar Outras facções Eu tenho que fazer Eu tenho que realmente Estar com as facções Para começar a pilhar E fazer dinheiro Para conseguir construir Os monstros mais fortes Que são mais fortes Tecnologia pesquisada Vamos colocar agora Força da arma Põe esse aqui que aumenta o bônus de vestida dos Trolls E depois esse aqui que aumenta a força da arma deles Tá, então se eu abrir aqui agora o livro, ó Eu tenho aí diversos monstros que eu posso escolher pra caçar Então tem aqui o Frigurex, descendente da Voragem Gelada Os Devoralmas de Salsenmund O Trigard de Rompe Montanhas Tem uns aqui que é só item, não vai liberar um monstro pra você Então tipo esse grande híbrido do Ogro Dragão é só um item Você não vai ter um Ogro Dragão pra recrutar, né? Esse aqui também é só um item Esse aqui você tem o item e o monstro, que é a Voragem Gelada Então eu provavelmente vou começar com esse aqui mesmo A gente vai ganhar 10 mil tesouros antes de fazer isso Uma Serpgeada perigosa e mortífera É uma excelente oferenda para os deuses E nenhuma delas é mais perigosa e mortífera que Frigurex Descendente da Voragem Gelada Ela só aparece onde caem as piores nevascas Logo pra caçá-la você deve enfrentar a furo da natureza junto com o monstro em si Caça e elimina a mortífera Serpgeada Chamada Frigurex, descendente da Voragem Gelada Então vamos desafiar ela Então vamos lá A Serpgeada tem a aparência de monstros alados gigantes E são considerados um tipo de mutante de dragão do caos Que habita as passagens subterrâneas das regiões mais frias do Velho Mundo Histórias contadas pelas tribos do Norte Falam sobre uma monstruosa Serpgeada Chamada Frigurex Descendente da Voragem Gelada Que por séculos aterrorizou a Trunda As testemunhas afirmam que ela surge do chão no piscar de olhos Quando sai da hibernação para devorar qualquer coisa que se aproxime demais do habitat dela Localizada em algum lugar no Norte Gelado do território dos Trolls Recentemente a toa de Kraki e as terras Kislevitas ao sul Foram encobertas por tempestades de neves intensas Além disso há relatos de que tribos inteiras desapareceram dessa região Sem deixar vestígios, aparentemente vitimadas pelo clima rigoroso Isso não é algo comum Pois os calejados nortistas não costumam sucumbir com tanta facilidade ao frio Os poucos sobreviveitos deram uma explicação explosiva Não foi o clima glacial que consumiu as tribos Foi uma sombra tracônica gigante escondida na nevasca ofuscante Se o Leidardo Frigostrex realmente tiver saído da hibernação e tiver a espreita Algo precisa ser feito Uma caça dessa proporção será deveras lucrativa Então a gente tem que saquear a região de Torre de Kraki Eu vou recrutar um senhor aqui Só para deixar ele saqueando Então vamos recrutar aqui Fica saqueando aí Próximo turno eu dispenso ele Pintu Gawag você pode vir para cá Meu Scalpel Lobo veio para cá também Por enquanto você não vai entrar no exército Tem que alcançar o Pintu Gawag primeiro Até aqui eu não vou poder pegar o nível máximo disso aqui infelizmente Deixa eu sacar o Pelobos com a armadura Mas por enquanto eu vou deixar Agora ele subiu de nível Vamos colocar... Tastrola já tem bastante que está corpo a corpo né Quanto de defesa o corpo para vocês tem? Dezoito e vinte e seis, é horrível A gente ainda está com a penalidade do evento Então vou colocar aqui... Mestre do Pântano Vou botar a Batalha Relâmpago Porque impede que a gente... Se a gente enfrentar um lugar que tenha reforço A gente pode colocar essa opção e não enfrentar o reforço Seria interessante ter Reposição de baixo também é muito bom Manutenção reduzida também é muito bom Mas vou começar com a Batalha Relâmpago Porque pode me salvar às vezes Melhori tipo voado no conclave A ordem pública está estável Aqui está caindo Vamos melhorar com a Red Varl então Posso gastar meu dinheiro inteiro, então espera Vamos lá Passar de novo A gente apareceu aqui que a busca foi um sucesso Que a gente saqueou lá, ganhou 1.500 de tesouro De acordo com a busca você vai ter que fazer um objetivo específico em um determinado lugar Que é onde o monstro mora teoricamente Então tem monstros de diversas facções diferentes para você caçar Não é porque você está jogando com o Norsk Que você só vai ter os monstros de Norsk Então tipo tem... Acho que a DLC agora lançou a Hidra Que você pode caçar também E a Hidra pertence aos Elfos Negros Só que aí tem outros níveis de caçada né Por enquanto eu só pesquisei o nível 1 Então só tem esses monstros que eu mostrei Ok, caçada monstruosa, frigo estréia da Vara Gelada O clima ao redor de torre de crack é ainda mais inóspito do que se imaginava O frio é extremamente intenso e nada parece conseguir sobreviver aqui por muito tempo A Tundra está completamente vazia O que talvez indique que a poderosa Frigo Stratx está por perto E espantou todos os demais predadores das Idondezas É necessário explorar mais Mas se pretende enfrentar esse clima extremo precisará de ajuda De quem... Da ajuda de alguém habituado a esse habitat nevado Inclinamente Quem você escolhe para ajudar nessa empreitada Posso pedir ajuda para os Trolls de Gelo Que faz sentido já que eu estou jogando com Trog Então vou pedir ajuda para os Trolls de Gelo Recrute o seguinte tipo de unidade Igual os Northcans de Gelo O problema é achar o lugar que consegui recrutar eles Provavelmente aqui Quando eu terminar de construir a morada Mas... Eu preciso de... Oferenda da Chacina Não sei nem o que é isso Oferenda da Chacina Oferenda da Chacina Então acho que eu vou... Posso pegar campeões de salteador Nossa... Só benefícios nesse lugar até agora Espero que eles não estejam também conseguindo recrutar isso Acho que estão assim Porque está nível 3 ali O problema é manter isso Não tenho dinheiro para manter isso Então você, tchau Escalpelobo Pode continuar vindo aí Tá... Eu vou tirar... Vai ser muito mais caro Para manter esse aqui 250 Aí me ferra, hein O que fazer... Acho que vou ter que enfrentar isso Com esses ex que não estou mesmo Mas tenho certeza que estão recrutando Campeões de salteadores já Vou pegar um só Eu posso pegar esse aqui também Que é perfurante Seria bom Para flanquear Vou pegar mais cavalaria Já que eles tem... Um monte de arqueiro Uma carruagem Talvez Eu vou focar em carruagem Porque... Eu vou focar em carruagem Esses carinhas aqui também Eu vou trocar eles São bons, mas não tanto Vamos pegar um desses mestres salteadores aqui Eles tem um monte de vestido de 28 Carruagem tem de... 76 Então vamos pegar mais uma carruagem Um cheio de carruagem Para atropelar todos os arqueiros Que eles estiverem Morada dos Trolls Me deixe construir Nossa, bem que nossa Ainda vai ficar negativa Então não quero gastar dinheiro Mas vou tentar fazer a mesma coisa Vou colar ali na cidade deles Vou declarar a guerra Armar uma emboscada Se der certo Deus, se não der paciência Já que eu vou ter bastante carruagem É bom ter... Fazer a emboscada Para pegar os arqueiros dele Que vão estar sempre no final da linha Outra coisa importante Sobre a tribo Norska Os guerreiros de Norska Eles sempre estão... Eles sempre estão tentando... Para agraciar os deuses do caos Então... Eles sempre lutam... Na esperança que um dia Vão ser meio que promovidos A... Realmente seguidores do caos Por exemplo, esses salteadores aqui Se eles subirem de rank Para os deuses Eles vão virar guerreiros do caos Então sempre essa... Essa hierarquia Ele começa como um guerreiro Norskano Depois vira um guerreiro do caos Completo Boneco de treinamento Eles fizeram que se participou De um treino rigoroso Focado em combate Nas linhas de frente E obteve ótimos resultados Todas as unidades melhoraram O ataque corpo a corpo Colocou o ataque corpo a pouco mais 15 Ela está em 60 Nossa... Eu tenho muito que usar esse bônus Para começar essa guerra agora É... A gente tem bastante coisa aqui Deixa eu ir mais para frente aqui É... O outro exército dele Não deu lá para trás Poxa... Poxa... Isso implica né... Porque eu já estava na esperança Que eu fosse tapar ele usando esse bônus Mas ele está fugindo... O único problema dessa região de Norsk É que é horrível para andar aqui Nossa... É um lugarzinho difícil de se locomover Tipo agora... Ele veio aqui para trás Se eu quisesse tapar ele Eu teria que dar toda essa volta aqui Eu vim tudo aqui por aqui Nossa... Muito enrolado para andar aqui É tipo andar nas montanhas dos anões Sem você estar jogando com os anões ou os orcs É tipo andar nas montanhas dos anões Porque aí eles usam o caminho subterrâneo E você está andando normal E tem uma mega desvantagem Então na vez deles eu vou desacelerar Para ver onde que eles estão indo É... Ainda está voltando Eu vou ter que passar direto E atacar o fjord de troços A mudança de espólios Enquanto velejava essa aqui é uma área Seus guerreiros encontraram muitas riquezas E uma vila costeira Que foi facilmente dominada De fato, só tantos recursos Seus navios já pesados dos ataques anteriores Não conseguem carregar tudo o que você deseja O que eles devem embarcar? E o que devem deixar para trás? Vamos pegar ferro e metal Para reduzir a manutenção do exército A guardação aqui é 8 A guardação aqui tem 9 Eu vou tentar trazer eles para cima de mim Vamos declarar a guerra aqui Mas espero que eles não vão pegar a cidade que tem lá em cima Não precisa voltar Porque eles não tem guarnição Nossa, 5 mil de pilhar Eu vou ocupar só por enquanto Pilhar mesmo vai ser só as regiões do império Que eu não vou ocupar Pilhar e devastar Esse é o plano A mole das serpentes Você não tem guarnição Eu acho que eu vou tirar agora esse negócio daqui Na verdade eu vou tirar esse aqui Depois eu... Não, tira esse aqui Porque não vai dar para recrutar nível 4 Você continua se aproximando do deserto do Trogue No próximo turno você já consegue entrar Ok, agora... Fior de Gelo Draco Se eu tivesse com outro exército Eu já atacava a Bahia Polara também Mas eu não consigo manter outro exército O que a gente pode recrutar aqui Se eu não desconstruir nada Eu posso pegar mais Desse Bárbaro Salteiro 2 O que é muito bom Já que eles tem frenesi E com certeza Eles são melhores que essa bagaça aqui De lanceiros Então eu vou tirar esses dois aqui Vou recrutar dois desse E dar um desconstruir aí Que eu vou usar Esses pequenos salteadores Para mim eles não estão fazendo nada Já tenho quase certeza que eles vão para a cidade ali de cima Só para mim até casar Só para mim até casar Só para mim até casar Cara que Ziflin brigando com os provisos do Império aí Do nada Estranho Por favor não vá para a cidade de cima ali Por favor Por favor Não faça isso É óbvio Ah é Não sei nem que eu ia me surpreender Por favor Eu vou ter ciminho Então não adiantou eu vir pegar a cidade Se eu vou ficar perdendo as minhas Aqui atrás No след das serpentes Duvido pela primeira vez que a gente consiga uma guarnição para você Porque ele vai atacar a gente antes Mas vamos tentar Você não tem muita guarnição Mas talvez a gente conseguiu machucar o exército dele Vamos tentar Sei lá, vamos pegar Surta Ek Pernadejada, liderança do inimigo Menos dois, interessante Fica aí, cuida da nossa cidade Se você conseguir, recruta aí Peguei esse campeão de salteadores só para atrasar ele E ajudar a nossa guarnição Esse aqui pode se construir agora que a gente já recrutou as unidades Nosso turno Desculpa aí, scalpelou Uma hora você consegue entrar no exército Aqui realmente está complicada a situação Se eu tivesse visão desde ali de baixo Que ele estava vindo para trás Que eu tinha vindo por aqui, mas não Eu dei toda a volta e começou a fazer isso aqui E agora a gente está correndo em circo Ele ainda não alcançou Vamos pesquisar aí a tecnologia Vamos para cá No próximo turno ele vai tirar a carta Não guarda tempo de terminar de construir Seria bom conseguir pegar os caçadores de Azagaya Mas Vou ter que lutar com o que eu tenho Se eu usar a marcha Provavelmente ele vai vir para cima de mim E eu vou estar cansado Então Para evitar A penalidade Eu vou ficar aqui mais para trás mesmo Porque exército cheio Não é para brincar Eu vou tentar machucar o máximo Esse exército dele Eu vou ficar aqui mais para cima de mim O que aconteceu aqui? Derrote em batalha É o que eu planejei fazer mesmo Se eu usar a marcha Eu consigo cansar ele e atacar com o outro Então é isso que eu vou fazer Sem precisar lutar então Melhor ainda Vamos ver Estão os dois em marcha Então penalidade Ninguém liga Nem vou precisar lutar Que maravilha Tchau Vamos sacrificar os prisioneiros Confederação Óbvio E agora Toda a Norska Pertence ao Togog Quer dizer Toda não Tem essa galera aqui ainda Quem é o líder dessa vacação? Só para saber É o Thor Hall Beleza Bom saber que eu não precisei perder a minha cidade Você Você trabalhou bem Então vamos colocar aí uns pontos para você Só não sei no que ainda Então vamos guardar Renda de esportes pós-combate é bom Mas por enquanto seu exército não vai ser utilizado Agora ele está recebido de nível Vamos colocar Esse aqui que reduz a manutenção do nosso exército Assim a gente fica com uma renda mais estável Pode pegar unidades mais fortes Esse carro pelou bem pra cá Mas gente Eu vou ensinar esse vídeo por aqui Porque a gente já teve outro grande avanço Então na próxima parte Acho que a gente vai pegar A tribo norska do novo mundo ali E se tudo der certo A gente já começa a atacar As províncias do império Ou se vocês quiserem me sugerir Alguns comentários aí Por onde que eu devo começar Invadindo Se eu devo começar o velho mundo O novo mundo Vocês digam nos comentários aí Porque a tribo norska Tem tecnologias específicas Para a invasão de outros continentes Deixa eu mostrar aqui Para vocês terem uma noção Então se eu quiser saltear o oeste Eu posso ter aqui Destruição da Bretônia Chileia Anões Leste Império Contos vampiros Peri-verdes No novo mundo Tem elfos negros Elfos nobres Homens lagarto Skaven Reis da tumba Então tem tecnologias específicas Para cada um E sempre que eu pegar A capital dessa facção Eu ganho essa tecnologia aqui Que eu ganho um bolo diferente Para cada cidade Que eu pegar Então Quando eu ocupar As cidades que está falando ali As construções necessárias É quando eu posso fazer essa tecnologia Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E não esqueça de colocar nos comentários Um nome E uma breve história Para o nosso scalpelobo E para o nosso senhor Que agora Que eu planejo Manter por enquanto Só para Quando eu poder fazer outro exército Ele vai ser o primeiro senhor Da nossa facção Então Vejo vocês na próxima parte Da equipe do drogue E tchau